Fala pessoal, beleza? Algumas pessoas perguntando de qual cidade que eu sou Da onde a gente está mexendo com esse café, né? Então, eu sou de Rondônia, da cidade de Nova Brasilândia É uma cidade onde o café predomina bastante Claro, tem muito da pecuária também Mas o café não fica pra trás Muito café na cidade de Nova Brasilândia, Rondônia E fala pra mim, deixa nos comentários Se no seu estado, eu acredito que Espírito Santo, Minas Gerais São um dos estados que tem muito aí também da cafeicultura, né? Bahia também tem bastante, né? Então, deixa pra mim nos comentários da sua cidade, né? O seu estado, se tem muito dessa cultura também Aqui em Rondônia tem muito do Conilon, né? Especificamente o Clonal, né? E outros estados também tem muito o Arábica, né? A gente também fala aqui em Rondônia e Catuaí E eu gostaria que você me dissesse na sua cidade aí Se tem muito dessa cultura, se tem muito mais É o Arábica, é o Conilon E pra vocês que não conhecem, não sabem como funciona Eu vou estar postando vários vídeos aqui Mostrando desde a parte do plantio Como eu já tenho um vídeo postado aqui Com a muda com 90 dias de plantado Até a parte de produção Parte da colheta E da pôr